Fala meus amigos do canal Segredo dos Carros, Jeep Compass Sport, haha, até que enfim ele voltou! Meu amigo e minha amiga que tá aí no YouTube, tá no celular rolando a tela, procurando a opção de melhor compra para o seu carro novo, o seu SUV, seu SUV tem que ser o Compass, é o mais vendido da categoria. Eu sou Rafael, sou vendedor de carros aqui ó, da Jeep McLart Maia em Brasília, uma das maiores distribuidoras do Brasil, tá bom? Olha esse canal aqui do YouTube é um papo reto entre você, comprador e o vendedor e eu tô aqui para te ajudar, vou te dar informações privilegiadas. Bom, então já que eu vou te ajudar, pô me ajuda também, já me dá uma força, agora vai dar duas horas da tarde, tá um sol danado aqui meu amigo, dá trabalho para fazer isso aqui. Então me ajuda também, se inscreva no canal, aperta o sininho das notificações e like, like, me dá essa força. E mais uma coisa que você vai gostar, o meu dia a dia tá no Instagram, no Instagram eu mostro tudo tudo de dentro da concessionária, por exemplo, tem um test drive no nosso Renegade com novo motor turbo, que é fantástico. Eu faço alguns comparativos ó, encostou agora, agora e aqui ó, um Corolla Cross, faço comparativos, mostro o dia a dia na concessionária, tudo isso no Instagram e siga lá também. Agora, vamos lá. Rapaz, vamos dar uma olhada nessa máquina que agora voltou, rapaz, até que enfim voltou. Vem Dudu. O esporte na área. Olha o esporte na área aí. Tocamos uma linha de entrada com preço sensacional, o esporte. 23-23. Show de bola, 23-23, um carro que passou um tempo aí fora da produção, tá voltando, nada mais é do que o melhor custo-benefício do Compass, tá certo? Já vou deixar aqui meu WhatsApp aqui embaixo, se você tava à procura e aí olhou algum longitude, pensou-se, poxa, podia ser um pouquinho mais barato, tá aí. Nosso esporte, Compass Esporte. Já, já vou divulgar o preço pra vocês. Deixa eu mostrar os detalhes desse carro. Os detalhes. Na frente, o esporte, por ser o de entrada, ele tem essa cor aqui ó, das argolas. Ok? Beleza? Farol full LED, milha de LED também. Aqui é um preto, preto fosco, correto? Mas a altura do solo é a mesma de todos eles. Suspensão é a mesma. Freio a disco nas quatro rodas. E agora o esporte já vem com essa roda aro 18, que é bem mais bonita do que as primeiras, quando começou esse novo modelo, né, 2022. Motorização é o T270 1.3 turbo de 185 cavalos de potência, né, dispensa a apresentação. Um motor espetacular, responde super bem, que tem um torque de 27 quilos de torque. Essa cor é o preto carbon, é um preto metálico, porém não acrescenta nada em cima. Não tem acréscimo de pintura. É show de bola. Na lateral dele também tem o friso, que corre, ok? Por toda a lateral. Retrovisores pretos, maçaneta na cor do carro. Lanterna de LED, assim como o farol de LED. Câmera de ré e sensor de estacionamento. Quer dizer, é um carro completo, não é? Olha os tapetes já emborrachados. Muito bom esses tapetes. Inclusive, quando alguém vai procurar para comprar, custa em torno de seus R$ 600,00 na concessionária. Vou colocar aqui. Porta-mala de 476 litros. Atende super bem a necessidade sua e da sua família. Tomada de 12 volts. Duas luzes atrás. Além de você poder pendurar a sua sacola, suas coisas aqui. Na Jeep é assim, meu amigo. Tudo reforçado. Além do que, essa tampa... Você pode subir ela. Tem dois estágios. Se eu subir aqui... Você fica com espaço aqui embaixo para colocar a ferramenta. Colocar o que você quiser. Tem um porta-objeto aqui também para pôr óleo. Você pode tirar, lavar. Tudo aqui na Jeep é assim. É forte. E essa tampa, se você virar ao contrário, ela é impermeável. Você pode virar ela ao contrário assim. Para poder levar frango. Qualquer coisa que possa sujar o seu porta-malas. Olha a chave. Chave presencial. Você pode estar com a chave no bolso. Na bolsa da esposa. É só apertar. Já abre. Entendeu? Show. Muito bom. O acabamento da Jeep. Mesmo sendo de entrada. Banco de tecido. Dá para ver que o acabamento do carro é muito bom. A costura. Vou mostrar de pertinho para você ver. Aliás, tem pessoas que gostam de banco de tecido. Não gostam do banco de couro. Porque às vezes esquenta muito. Faz atividade física. E aí couro esquenta. E queima as pés. Aquece. Não é fácil. Mas você tem a opção de colocar o banco de couro na concessionária também. Isso não exime de você querer colocar o banco de couro. Mas ele vem assim. Ainda assim ele vem com soft touch nas portas. Soft touch aqui no painel. O que é? Um painel macio. Chega daquele plástico duro. Rígido. Que aí com o tempo você começa a bater. Fechei a porta. Estava um barulho ali fora. Não incomode. Muitas vezes na gravação aqui no canal Seguidos Carro. Você escuta o ruído. Pessoas conversando. Porque eu não paro o meu dia. Eu gravo isso aqui durante o dia. Tá bom? No meu dia de trabalho. E aí eu não posso parar. Conteúdo. Não posso parar de vender. Vamos embora. Nas maçanetas. Também é cinza. Tá? Couro. Aqui tem um couro nas portas com costura. Costura de verdade. Painel. Eu gosto desse painel com preto. Ok? Muito bom. Multimídia de oito polegadas. É um pouco menor. Mas tem a mesma... Mesmo software que as outras versões. Né? Muito completo. Deixa eu mostrar pra você aqui agora. Painel de instrumentos. É igual do longitude. Colorido. Tem o velocímetro. Mede a pressão dos pneus. Tá bom? Muito legal. Olha a tela principal. Lembrar mesmo. Muito bom. Uma coisa que ele não tem é o GPS, tá? O esporte não tem o GPS. Aí é a partir do longitude. Né? Ah, Rafael. Qual as diferenças? Pergunta que eu sei que você já está pensando. As diferenças do esporte pro longitude. Vou te indicar um vídeo. Acabando esse vídeo aqui. Você assista esse outro. Tá aí na tela, ó. É do Compass Longitude. Assista pra você ver as diferenças. Inclusive, nesse vídeo aí que eu te indiquei. Fala sobre o pacote premium. Então, longitude com pacote premium. Então, você precisa conhecer o longitude com esse pacote premium. Então, tá aqui, ó. Configuração principal. Onde tem aqui rádio. Telefone. Isso tudo é configurável. Vou mudar aqui. Ali tá rádio. Vou pôr conforto. Então, são os atalhos. Aqui agora é um atalho do ar-condicionado. Legal? Aqui a mídia. Inclusive, esse multimídia emparelha com o seu celular sem o uso de cabo. E conecta com o Android e iOS. Tá bom? E o freio de mão elétrico, olha. Fantástico, viu? Muito bom. Tecla Sport. Aqui é em Black Piano. Hold. Onde você pode parar o carro, acelerar mais fácil. Muito legal. Outra coisa aqui na tela. Aqui você já tem o piloto automático. Limitador de velocidade. Bacana. Tem muitos detalhes, viu? Às vezes não dá para mostrar todos, mas a gente não quer estender muito. Olha esse porta-objeto. Que top. Muito legal, né? Inclusive, porta-objeto é o que não falta. Aqui dentro. Aqui. Pode chegar um pouco mais para frente. O acabamento aqui atrás é tão bom quanto o dianteiro. Ok? Muito bom. O couro todo. Excepcional. Saída de ar traseiro. USB. Saída tipo C. Tomada de 12 volts. Porta-revista dos dois lados. Isso aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Tem gente... Alça de mão. Mas tem gente que fala algumas coisas aí. O PQP, né? Luz. Então, é muito completo. Espaçoso. Olha. Eu sentei na frente, ó. Eu estou sentado aqui atrás. Eu tenho 1,80m. Bom demais. Então, muito confortável. Seis airbags, viu? Airbags laterais. Lateral do banco aqui. Ali na frente. São seis airbags. Como eu falei. Freio a disco nas quatro rodas. Controle de estabilidade. Tração. Nota 10. Nota máxima de segurança, viu? No Latin Cup tem o Compass. Isofix. Descanso aqui do braço. E repetindo. Esse carro pode sair com o banco de couro. Basta você me informar. Tá bom? Parou, parou, meu amigo. Estava esquecendo o valor. Poxa vida. Ó. 172,890. 172,890. Em torno de 12 mil. Mais barato que o Longitude. 172,890. É isso aí. Tem desconto para produtor rural. Tem desconto para pessoa jurídica. Só mandar o WhatsApp para o Rafael. Tamo junto. Te esperando. Ah, tá aí a máquina. Até que enfim voltou. Né? O melhor custo-benefício do Compass. Para você que está olhando um SUV de entrada, estava atrás aí de um Creta, Renegade, Kicks e quer passar para um SUV maior. Pode ser que esse esteja mais aí aonde o seu, sabe onde é que o pé alcança? Onde é que as pernas chegam? Pode ser que seja a sua saída para você entrar na Jeep e no Compass. Que é um excelente carro. Como você viu, agrega muito. Tem o que você precisa. Tem segurança. Tem tecnologia. Tem aparência, né? É um carro mais imponente. É um carro que tem presença. Então é fantástico. Acho que vale, vale muito a pena. Tá? Pensa aí com carinho. Segue novamente meu contato aí de WhatsApp. Se você pesquisar em alguma cidade, na sua cidade mais próxima aí na Jeep, me manda o que você tem em mãos. Eu estou aqui para procurar fazer o melhor negócio. Quem sabe aí cobrir a proposta. Mas você precisa me enviar da cidade aí. Tá bom? A gente precisa ser transparente e parceiro um com o outro. Tá? Estou aqui para te ajudar. Como diz aqui, se deu aqui em Brasília, se deu bom. Se você gostou do vídeo, se deu bom para você, me ajuda. Se inscreva aí no canal. Aperta o sininho das notificações e like, like, like. Eu preciso disso. Às vezes você está assistindo o canal e ainda não está inscrito. Se inscreve. Dá trabalho para fazer. Você quer me dar uma força? É aí, tá bom? E não deixa de ir lá no Instagram e me seguir lá também. Vai gostar demais. Para quem gosta de carro, de conteúdo, vai te atualizar mais ainda. E sobre outros assuntos. E até dicas para vendedores de carro. Você que é vendedor e está assistindo aí. Vai lá e me siga lá no Instagram também. Tá bom? Valeu demais. Agora no final, estou recomendando outro vídeo. Não deixe de assistir aquele vídeo que eu indiquei no meio. Sobre o Compass Longitude. Com pacote Premium. E aqui está uma outra super dica de vídeo para você assistir. Que vai te acrescentar demais. Valeu, meu amigo. Grande abraço. E que bom que essa máquina voltou, né? Tchau.